Olá pessoal, amigos e amigas ligados aqui no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar. Desde já, muito obrigado a você que está me assistindo a qualquer hora do dia, seja inédito, seja depois, on demand, porque todo o nosso conteúdo fica aqui, deixe o seu like e ative as notificações para receber exatamente o nosso conteúdo inédito, acesse o canal, inscreva-se no Clube de Membros, faça parte da Família Meu Por Hora e você inscrevendo no Clube de Membros e com notificação ativada você assiste esse vídeo primeiro do que todo mundo que vai assistir depois esse conteúdo inédito. E claro que a gente não pode deixar de falar da segunda etapa do Innsa WeatherTech Sports Car Championship, temporada 2024, às 12 horas de Cibri, disputadas no último sábado, gente, que corrida inacreditavelmente boa. Era de se esperar que houvesse muita ação na pista da Flórida, basicamente por conta exatamente da participação de 11 carros da classe principal, 13 protótipos LMT2, 12 GTD Pro e 22 GTD. Foi um total de 58 carros que participou da corrida, um dos maiores nos últimos anos, o maior nessa fase do Innsa, recente, e com quatro categorias na pista, claro, a emoção foi enorme. E a gente teve um domínio praticamente amplo dos dois carros da Cadillac, tanto do carro da equipe de Pipo Derane, que largou da Polo Position, que tinha também Jack Aitken e Tom Blankvist, como também o carro da Ganassi, que dias antes das 12 horas de Cibri, e vocês viram aqui no canal, anunciou o fim da parceria com a Cadillac. E esse carro deve ficar com a equipe Willem Cadillac Racing para a temporada 2025, enquanto dizem que num futuro próximo a Ganassi poderá, eventualmente, trazer a Ford de volta. Aposto que foi vencedora das 24 horas de Daytona na primeira prova do campeonato, eu fiquei surpreso porque me pareceu que o carro do construtor alemão padeceu de falta de performance, não só os dois carros do Kimpensky, como também a Proton Competition e a JDC Miller, por conta da gestão dos pneus. Você tinha, para as 12 horas de Cibri, 11 sets de pneus para administrar entre qualificação e corrida. E claro que são inúmeras as variáveis de uma prova de 12 horas, com principalmente o calor, que, incrivelmente, nesse fim de inverno, está começando a primavera nos Estados Unidos, exatamente hoje, 20 de março. Mas, para o inverno da Flórida, era um dia de muito calor. E aí, os postes apanharam. Os pneus Michelin nesses carros não renderam e foram mais competitivos, creio eu, que nos Cadillac. Tanto que a gente viu predomínios do carro do Pipo, predomínios do carro do Burdé, do Renger van der Zandt, do Scott Dixon. Aí, o Pipo, numa manobra, não digo que equivocada, nem precipitada, mas uma manobra mal calculada, acabou num trecho de alta velocidade, errando o approach para cima do Espelha Miguel Molina, bateu com a Ferrari do piloto espanhol, que é piloto da Hypercar no FIOWEC, e aí o carro do Pipo se precipitou pela área de escape, a barreira de pneus absorveu o impacto, e o carro capotou. Vocês imaginem se não existe a barreira de pneu no lugar onde bateu o Pipo. Havia dezenas de pessoas protegidas por um espaço, sei lá, uns 4, 5 metros, um guardrail baixo, uma tela de proteção não muito alta. Se o carro do Pipo atravessa o guardrail, olha, poderia ter sido um acidente de gravíssimas proporções. Infelizmente, não só a célula de sobrevivência deixou o piloto brasileiro ileso, como também os danos, até grandes, não foram tão grandes assim, porque só quebrou a crash box da parte dianteira. O resto do carro, o assoalho não rachou, a asa traseira aparentemente estava ok, o carro até poderia eventualmente voltar, mas, claro, pode ter havido danos, principalmente em chassi na parte dianteira, a equipe é que sabe imenso o que aconteceu, e aí acabou a corrida para o brasileiro, que tentava sua quinta vitória nas 12 horas de cima. Aliás, o Pipo era um dos 5 pilotos do país presente, além dele o Augusto Fafos, mais uma vez servindo a BMW, no setame de endurance, junto ao Felipe Engel, Jesse Krohn, o Nasser, já citado, junto ao Danny Cameron e ao Matt Campbell, também o Felipe Fraga, andando no Riley, no Protótipo Poreca LMP2 da Riley, e também o Daniel Serra, junto ao David Rigon e ao James Calado. E a participação brasileira foi muito positiva, em que pese esse incidente no qual o Pipo Derani acabou se envolvendo. O carro número 6 da Porsche, eventualmente pegou a ponta, o Fred Makovec estava na liderança, ele acabou jogando o carro da Catherine Legg no muro, e a posteriori furou um pneu. Houve um determinado momento da corrida em que os Akura começaram a aparecer com muita força, e o carro número 10 do trio, Felipe Albuquerque, Rick Taylor e Brendan Hartley, que acabaria sendo um dos carros mais rápidos em ritmo de prova, apareceu com um vazamento. Tem muita gente, não, não é vazamento, não, não está acontecendo nada, é escapamento, piriri e padoró, era um vazamento de óleo. Era um vazamento de óleo. E aí o carro perdeu uma, duas voltas, assim como do Makovec, mais o... Nick Tandy e o Mathieu Jaminet, esses dois carros ficaram fora de combate. E aí o final da prova reservaria uma disputa daquelas, nossa, de altíssimo nível, envolvendo o Cadillac 01, do trio Bordet, Van Der Zandt e Scott Dickson, contra o outro Akura, o carro 40 de Louis Deletrasse, Jordan Taylor e Colton Herta. Colton Herta que eventualmente liderou a corrida, que andou rápido, muito rápido, para manter o carro em condição de vitória. E os safety cars, durante o período noturno, foram dando mais emoção à corrida. E os instantes finais trouxeram uma briga incrível, exatamente entre o 01 e o 40, e aí a Wayne Taylor, que pela primeira vez está andando com dois carros da divisão principal, foi recompensada. A Akura não tinha vencido ainda dentro do regulamento DPI e tampouco no LMDH, no WDT Sports Car, pelo menos em Sibre. Jordan Taylor tinha há um tempão que não ganhava na divisão principal, porque ele foi piloto da Corvette depois que ele saiu da equipe do pai. E o Louis Deletrasse, que fez uma corrida também extraordinária, acabaria voltando para casa, recebido por outro suíço que ganhou a prova, que é o Marcel Fesler. Dispensa apresentações, o Marcel Fesler foi um dos grandes nomes da equipe Audi Sporting e Oost. Nos anos 2000, 2000, 2010, era junto ao André Lotter e ao Benoît Ré-Louet, uma trinca que teve grandes resultados. E claro que para o moral do Carlton Ré-Louet, ganhar uma 12 horas de Sibre representa muito. É um piloto que vinha de um mental muito em baixa, depois de tudo o que falaram dele de 2022 para 2023, que poderia ser piloto que está todo o rosto na Fórmula 1, aí não conseguiu a superlicença, permaneceu na Indy, permaneceu sem foco. Um piloto que teve uma carreira muito promissora, é uma carreira promissora, ainda dá para salvar a carreira do Carlton Ré-Louet, mas que acabou pagando o preço por uma decisão errada, que foi tentar focar em Fórmula 1 e não resultou. O piloto acabou perdendo o foco e com isso as suas chances de guiar na categoria máxima do automobilismo, mas que diminuíram e praticamente não existem mais. e muita gente, eu vi isso em rede social, muita gente criticando uma possível falta de empenho do Felipe Nasser nos momentos de relargada, especialmente na última hora e meia da corrida. Mas é como eu acabei de falar, os carros da Porsche sofreram com problema de gestão de pneu. Então, salvaram o terceiro lugar, que pode ter dado, porque eu não consegui ver a classificação, a tabela de pontos, a liderança do campeonato, o Felipe mais ao Matt Campbell e ao parceiro deles, o Danny Cameron. Então, é recompensador. Uma vitória em Daytona e um terceiro lugar em Cybring, esse carro completou às 36 horas da Flórida. Completou todas as voltas nas duas pistas, na classe GTP. Então, devo crer que esses três do carro sete, que tiveram o Joseph Newgarden nas 24 horas de Daytona, são os líderes do campeonato na classe principal. Na P2, onde o Fraga, o Josh Burdon e o Gar Robinson tiveram até uma boa performance, numa corrida repleta também de alternativas, no final, quem atropelou foi a era, tiraram o Dwight Merriman o mais cedo possível do carro, porque havia um tempo mínimo para os pilotos bronze de três horas, e no resto do tempo, o Conor Zilich, olha, guardem esse nome. E se eu sou dono de uma equipe do Innsa, eu já, ó, pegava esse menino e punha sob o contrato para 2025, porque é um diamante bruto a ser lapidado. O garoto é muito rápido. E, juntou com o experimentíssimo Ryan Diel, que já tem a manha da categoria, já conhece bem a LMP2, sabe o limite, já é um piloto um pouquinho mais veterano, mas a era conseguiu o que muitos achavam impossível acontecer, venceu as duas primeiras provas do campeonato. E como a LMP2, ela faz menos corridas do que todas as outras divisões, então, esses dois triunfos, tanto o de Daytona quanto o de Siebring, já credenciam o trio do carro 18, e posteriormente o Diel e o Merriman, uma vez que o Conor Ziris só vai fazer as provas de endurança e são mais três até o fim do campeonato, Glenn, Indianápolis e Petit Le Mans, logicamente que a era com mais duas ou três provas acho que a P2 vai fazer, a era tem chance de levar ao campeonato, mas é muito cedo ainda para fazer qualquer tipo de previsão, principalmente quando se sabe que a terceira prova dessa categoria vai ser Laguna Seca. Se não me engano, Laguna Seca é a categoria Volta. depois a GTD que teve também uma alternância muito grande de domínio, o Lexus andou bem na ponta, acabou penalizado, mas claro que as seguidas entradas de safety car acabaria por ajudar o resistente carro do construtor oriental e claro, muito mérito para o trio formado por Caio Kirkwood e também por Ben Barnicote e Jack Roxworth que deu ao construtor oriental e a equipe Vasse Sullivan a sua primeira vitória nas 12 horas de Cybrien batendo no finalzinho o carro do Daniel Serra mais o David Rigon e também o James Calado inclusive o Serra, o Rigon e o Calado saem como líderes do campeonato após a segunda prova. É uma pena que a Rizzi não tenha presença confirmada nas demais corridas da GTD Pro e aí acabou que o Corvette que brigava pela vitória com o Runkadeira o Alexander Simms e o Antônio Garcia foi tirado da pista. Muita gente achou ah, vão dar bandeira amarela a corrida vai acabar e foi com o Cielo ou aquela coisa toda não. O pau comeu até o final o carro da A.O. foi penalizado depois por não ter cumprido ou melhor, cumpriu o Drive-Thru na última volta acabou em nono na categoria o Rex o carro de Lauren Hyde Sebi Prio e Michael Christensen que também liderou os Ford tiveram desempenho ok na GTD é bom ressaltar que teve a estreia do Lamborghini com um discreto sétimo lugar dentro das possibilidades foi o melhor resultado que eles poderiam ter alcançado e depois na GTD tivemos a outra equipe que venceu as 36 horas da Flórida que é a Windward com um triunfo muito meritório de Filipe Eves Russell Ward e de Indy Donch gosto muito do nome desse piloto holandês essa trinca inclusive além dos Corvette e do carro da Triarce que trocou de piloto depois do treino classificatório esse carro da Windward tinha feito a pole o treino oficial da sexta-feira e depois do treino acabou sendo desclassificado ele o carro da Triarce perdeu a posição original de largada e os quatro Corvette esses por usarem peças não homologadas pelo regulamento técnico então esse carro da Windward largou em vigésimo o décimo nono lugar vai na GTD e acabou ganhando porque tem um trio muito forte que contou com a presença do Daniel Moura nas 24 horas de Daytona então Donch Ward e Filipe Eves também saem de Cybring líderes do campeonato a terceira etapa da temporada 2024 ela é completamente oposta a tudo o que a gente viu nessas duas primeiras corridas na Flórida vai ser no outro lado na Costa Oeste na Califórnia uma corrida urbana prova de rua tiro curto apenas 100 minutos de duração e só duas das classes vão correr que são exatamente a GTP que não terá Lamborghini que só vai correr a Endurance e a GTD Pro eu acredito a GTD perdão eu acredito que o grid deve ter de 25 a 27 carros não vai ser muito diferente disso e por ser uma prova de tiro curto o que vamos ter de alternativas nas ruas da Califórnia na terceira prova do campeonato marcada para 20 de abril olha vai ser um negócio muito sério então fique de olho nas análises aqui no Amil Por Hora com o Rodrigo Batar a gente sempre vai falar do campeonato estadunidense fiz aí o boletim do último fim de semana eu esperava uma coisa diferente não aconteceu fazer o que são escolhas e eu também fiz as minhas escolhas certo e estou bastante satisfeito com a escolha que eu fiz de estar com a galera do Bando Esportes não vai dizer nada a gente está aí para jogar e é isso mesmo bola para frente então nessa quinta-feira se preparem porque tem TBT aqui no Amil Por Hora com o Rodrigo Batar e já que a gente fala muito de segundo piloto que tal a gente falar do pior segundo piloto da história da Fórmula 1 vocês sabem de que eu estou falando se liga aqui que a gente vai trazer conteúdo inédito para você nessa quinta-feira e sexta tem Minas com História na segunda resenha do GP da Austrália ao vivo com o confrade Fred Sabino a gente se vê tchau fui tchau tchau